Um homem morreu após ter sido atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo em Itapejara do Oeste. A vítima foi identificada como Luciano Medeiros, de 31 anos. Eles estavam em uma festa em Itapejara do Oeste, quando foram até a loja de conveniência, onde um homem chegou e atirou contra a vítima. A tenente Gonrado falou sobre o homicídio registrado. Na madrugada de domingo, por volta das 2 horas e 50 minutos, a equipe policial militar de Francisco Beltrão foi acionada pela unidade de pronto atendimento daquele município, dando conta de que um indivíduo havia chegado já em óbito naquele local, oriundo de disparos de arma de fogo. Então a equipe foi até o local e conversou com a testemunha de 33 anos, a qual relatou que ela, juntamente com seu amigo, estava em uma festa na cidade de Itapejara do Oeste. E saíram desta festa e foram até uma conveniência. E um indivíduo chegou em um VW Golf, de cor vermelha, e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, de 31 anos. Após esse disparo, a testemunha, que estava junto com a vítima, conduziu ela até a unidade de saúde de Itapejara do Oeste. Contudo, como essa unidade estava fechada, ela deslocou até a UPA de Francisco Beltrão, onde, infelizmente, a vítima já chegou em óbito no local. A polícia militar, aqui do 3º Batalhão, especificamente do município de Itapejara do Oeste, não foi cientificada, então, deste crime. Aí a equipe de Beltrão fez o boletim de ocorrência para posteriores investigações. É um procedimento, claro que não por má fé, mas errado, porque deveria ter sido acionada a polícia imediatamente. Exatamente. Nos casos de crime, disparo de arma de fogo, que causou a lesão corporal, e, posteriormente, o óbito desta vítima, caso a polícia militar tivesse sido acionada, provavelmente, o autor poderia estar preso, inclusive, neste momento. Por esta razão, não há nenhuma informação sobre a motivação, o que teria acontecido? Não, não há nenhuma informação a respeito.